O número de inscritos para o processo seletivo do curso Agente Logístico Portuário superou as expectativas. Foram quatro dias de inscrições e a Fundação Setaporte teve que montar um esquema especial para dar conta de tanta demanda. No primeiro dia de inscrições, a fila se formou cedo em frente ao auditório da Fundação Setaporte. A possibilidade de obter uma qualificação profissional voltada ao setor portuário fez Marcos madrugar. Ele foi o primeiro a chegar, às cinco da manhã. Tem duas empresas agora que vão inaugurar e eu, se Deus quiser, brevemente eu quero estar nelas. Com esse curso vai me ajudar muito. Durante toda a semana a movimentação foi constante. Homens e mulheres de todas as idades podiam ser vistos por aqui. No total, mais de mil pessoas se inscreveram para o curso Agente Logístico Portuário. O número surpreendeu os organizadores. Estamos em festa. Pelo quinto ano consecutivo, o curso de Agente Logístico Portuário superou todas as nossas expectativas. Encerramos as inscrições com mais de mil candidatos para concorrer ao processo seletivo. Nessa edição, a maior parte dos candidatos é composta por desempregados. Cláudia acredita que o curso vai abrir as portas do mercado de trabalho. Eu fiz um curso rápido, conheci, fiquei sabendo como que era, vi sobre o curso, me interessei para poder ter uma oportunidade na área portuária de emprego. O curso tem sete meses de duração, com 472 horas. São mais de 30 disciplinas, incluindo o inglês técnico, o inglês básico. Ele é vocacionado para a área portuária, ele pega toda essa cadeia produtiva do porto. Então, o aluno tem conhecimento de todo o processo, desde o início, de onde sai a carga, para a exportação, até o seu destino final e vice-versa. Muitos associados do setaporte também compareceram. Eles querem aproveitar a oportunidade para aprimorar os conhecimentos e, quem sabe, ganhar uma promoção. Hélio veio direto do trabalho. Aparece a oportunidade, você não está qualificado, fica para trás. Tem que correr atrás da bola da vez. O processo seletivo começa no dia 1º de junho e será realizado em duas etapas. É uma prova de conhecimentos gerais e são 40 questões de múltipla escolha. Esse ano, além, vão ter duas fases. Temos a primeira fase, que é a prova, depois é um perfil do candidato. Os 400 primeiros, que como são 360 vagas, nós vamos chamar os 400 primeiros colocados para fazer uma segunda fase. Que aí é um questionário, é um teste pessoal, para que a gente saiba, tem um parâmetro motivacional desses nossos alunos. Para que a gente conheça o perfil dos alunos que vão estar ingressando na fundação e que a gente vai estar encaminhando depois para esse mercado.